Hora agora de falar de finanças pessoais com a nossa comentarista Mara Luque. Boa noite, Mara. Boa noite, William. Boa noite, Mara. O nosso telespectador de hoje, ele está com uma dúvida se ele vai atrás da sugestão de amigos deles no investimento que dizem os amigos, eles estão ganhando muito dinheiro. O João recebeu uma oferta espetacular de investimento e ele quer saber se deve ou não investir. João, conta aí para a Cris e para o William que oferta é essa. Mara Luque, eu gostaria de receber orientações sobre essas empresas que oferecem marketing multinível, que você faz investimento de 800 a 9 mil reais e todo mês vai ter um lucro, um juro bastante compensável e tem bastante pessoas na minha faculdade que já fez esse investimento e oferece para as outras pessoas. Já pesquisei na internet, tem alguns vídeos falando sobre eles. Isso, gostaria de saber se é real, se é verdade, se vale a pena. Mara, sem falar especificamente desse investimento nem dessa empresa, o cuidado inicial é sempre com aquilo que se chama esquema de pirâmide, onde as pessoas vão entrando e os espertos saem logo, mas os bobos acabam ficando e levando prejuízo. É um esquema antigo, né? João, vamos entender um pouco o que é essa oferta que você recebeu. O primeiro ponto é o seguinte, marketing multinível não é um investimento financeiro, é uma estratégia de marketing, né? Então, você quer fazer isso, você quer trabalhar com isso, você quer fazer esse tipo de marketing? para quem é, que empresa é essa, que produto é esse que você vai fazer marketing, que você vai fazer publicidade, que você vai vender, como vai ser esse relacionamento, quem são os donos dessa empresa? São perguntas importantes, mas não é um investimento financeiro. Por quê? Porque o investimento em títulos, valores imobiliários, ações, outros títulos, tem que estar registrado na CVM, na comissão... Portanto, controlado. Exatamente, comissão de valores imobiliários, que é o xerife do mercado de capitais. Não invista se não estiver registrado na CVM. E o terceiro ponto, João, que você tem que observar, e que é muito importante, é desconfie de promessa e lucro fácil. Como você falou, o primeiro ponto para identificar uma pirâmide, e isso quem diz é a própria CVM, o xerife do mercado, é a promessa de lucro alto e fácil. Isso não existe. Quer dizer, existe para os espertos que estão no começo do esquema, que atraem os outros que vão acabar levando prejuízo. É, em geral, quer dizer, isso é muito antigo, existe há muitos séculos, enfim. A CVM, o Ministério Público investigam algumas empresas que estão nesse mercado para checar. Agora, cuidado, né? Cuidado com lucro fácil. Lucro fácil não existe. Eu não acredito em dinheiro fácil. No site, nós colocamos um guia que a CVM preparou para que você identifique esses golpes financeiros. Como identificar esses golpes financeiros? Vai lá, leia o guia e se proteja. E se tiver mais dúvida, manda aqui para a gente. Boa noite. Muito obrigado, Mariana. Boa noite. Boa noite.